Na verdade, assim, tipo, o Izzy, o que eu gostava bastante dele era o visual, a roupa, o óculos, os bonitos, isso que eu curtia, porque a música dele em si, em si mesmo, fala, não, você inspirava nas músicas do Izzy, é mentira, cara, porque não tem muitas músicas assim, monstros do Izzy, ele não lançou muito trampo, porque ele era um empreendedor, né, mano, então o bagulho dele, ele cantou ali e tudo mais, mas o barato dele era ser empresário, né, Então, tipo assim, eu gostava da marra ali, do estilo, aquelas roupas xadrezas, que todo mundo foi uma febre, entendeu, e nele, no estilo dele com o cabelo, eu achava massa demais, só que aí o que que acontece, aí tinha o MCA, tinha o Ice Cube, Gangsta Pet, DJ Quick, um monte, que é tudo o mesmo esquema Então, eu, na verdade, eu me visto estilo Compton, né, só que eu me pareço com o Izzy, mas na verdade, eu sou bem estilo Compton, muitas coisas do Criminal Base, a gente era muito bone, não tinha muita influência do Izzy, como na levada, algum tipo de som, tipo Izzy, não tinha, o Criminal Base era bem bone, eu tinha o visual do Izzy, mas a levada, a inspiração monstra era bone, E depois, aí, eu fui mesclando com, com, é, com MCA, e fui mesclando com Master P, com algumas coisas ali, twist, algumas misturadas doidas que eu gostava lá E aí, formou minha levada, quando que eu me converti, e aí, uma das primeiras músicas que eu fiz, foi a do gospel pros gangsta Nascido na sul, criado do lado leste, aí veio bem isso Tô ligado Aí eu me encontrei, falei, mano, eu vou vir agora sim, velho, porque antes era tudo, era assim Era dobrada a levada É, levada era, tipo, speed focus, que os caras falam hoje, né, você fala que era na levada enrolada, a gente falava isso, né Então, aí eu me encontrei, falei, não, minha levada tem que ser aqui, a rasteira, com as esticadas, bem easy, né Qual foi essa primeira aí que tu mandou? Mandou só um pedacinho pra nós aí, mano Essa é doida, velho Tu é o gospel pro gangsta? É Então, vamos ver se eu não vou errar aí Vai lá, vai lá, vai lá, que ela é louca, mano Nascido na sul, criado do lado leste, irmão no arra, gosto é o rap Fiquei fora do cenário por uns instantes, mas agora tu estou de volta, não se espante Salve, salve, rap maníacos Salve, família, bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein Corre, faz teu corre, mano Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família Rap Total Podcast Paz